O mantra mais importante de todos é o OM Diz-se que ele contém o conhecimento dos Vedas E é considerado o corpo sonoro do absoluto O OM O OM é o som do infinito E é a semente que fecunda os outros mantras OM 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 O som é formado pelo ditongo das vogais A e U E a nasalização representada pela letra M Por isso aparece grafado OM Estas três letras correspondem aos três estados de consciência Vigília Vigília OM Sono OM E sonho OM O som é formado pelo ditongo das vogais A ee 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 A i A ee Legenda Adriana Zanotto